28 de junho é o dia internacional do orgulho LGBTQIA+. Os representantes do grupo Diversidade se reuniram na manhã de hoje com a deputada Leni Rodrigues para pedir apoio na Parada Gay. A TV Assembleia deve transmitir o evento. Neste dia internacional do orgulho LGBTQIA+, os representantes do grupo Diversidade solicitaram apoio para a transmissão da Parada Gay 2021. Ano passado o evento também foi online. Nós ficamos muito felizes no acolhimento pela pauta e aí a gente agora vai mandar esses documentos para nós seguirmos com esse planejamento e projeto junto à Assembleia. Estamos felizes pelo apoio do presidente Sampaio, total apoio para a realização da nossa live. Então a gente vai contratar artistas que são LGBT local para poder realizar junto com a gente especialistas, infectologistas, médicos para orientar sobre a sífilis, HIV, a cidadania. Vamos ter advogados para junto conosco estarmos lá fazendo as informações. O grupo Diversidade já existe há 18 anos. Os deputados ajudaram para que a instituição ficasse mais forte em defesa dos direitos LGBTQIA+. Há cerca de quatro anos a deputada Leni Rodrigues criou um projeto que tornou a Associação de Utilidade Pública. Ficou definido que a Assembleia Legislativa, por meio da Superintendência de Comunicação, vai dar todo o apoio à live que o Grupo Diversidade vai estar promovendo para comemorar o aniversário da entidade. É uma forma de nós demonstrarmos para as pessoas que nós temos que ter respeito pelo outro. E o respeito é fundamental para que a gente possa preservar a vida e a dignidade da pessoa humana como está garantido na nossa Constituição Estadual e Federal. Respeito que há anos é a luta de Rayubi. Ela é digital e influencer trans. O princípio é, se você tem um dia para celebrar quem você é, o erro já começa aí. Entendeu? Porque nós não devemos ter um dia. Isso devia ser normal, né? Então, prezar a normalidade dos 365 dias do ano é fundamental. Não é só um dia para as empresas colocarem uma bandeirinha colorida, entendeu? São os 365 dias, as 365 oportunidades que as trans ou qualquer LGBTQIA+, tem que ter, né? Em todo o mundo. A previsão é que a live ocorra dia 5 de setembro, a partir das 2 horas da tarde. A transmissão em alta e boa qualidade da Parada Gay fica por conta dos canais de comunicação da Assembleia. Os meios de comunicação é uma ferramenta muito importante para a gente estar levando para a população, para os pais, para as famílias, que todos somos iguais, né? Respeitando as suas diferenças. A TV Assembleia está aberta para realmente atender, divulgar o trabalho dos parlamentares, mas também dar espaço para a comunidade. A palavra é respeito. Legenda Adriana Zanotto